A semana tá acabando e a gente já começa a pensar o que nós vamos fazer no fim de semana, o que que tem de bom na região? Ana Laura Della Pina, conta pra gente. Olha Carol, já adianto que tá bem sertaneja a lista dos shows, isso porque nesse fim de semana começa lá a festa do peão de Hortolândia. Mas se você não curte muito esse estilo, também tem pagode e pop rock nas dicas, com Dilcinho e Jota Quest. Então vamos ver quem estreia os palcos lá de Hortolândia, porque a festa começa amanhã. Que bom, vamos ver. Nessa sexta-feira tem show do DJ Alok e do cantor Jefferson Moraes. O evento começa a partir das 8 horas da noite. No sábado é a vez da dupla Zé Neto e Cristiano se apresentar em Hortolândia. O evento também começa às 8 da noite. Outra dupla que se apresenta na região é Fernando Sorocaba, o show em Jaguariúna, às 10 da noite, no sábado. Já em Paulínia, quem se apresenta no sábado é a banda Jota Quest. O show começa às 9 da noite. Fechando o sábado, tem muito pagode com Dilcinho e Itatiba, a partir das 11 horas da noite. No domingo tem mais show da festa do peão de Hortolândia. A dupla Pedro Paulo e Alex se apresenta a partir das 8 horas da noite. E o melhor é que para participar é só levar um quilo de alimento. E na quinta-feira que vem, a festa lá em Hortolândia continua com a dupla Henrique e Juliano, a partir das 8 horas da noite. O que mais que a gente tem? Agora é a vez dos espetáculos, Carol. A lista também está recheada de boas opções. E a gente começa com comédia americana. Nesta sexta, o humorista carioca se apresenta no stand-up Mas Companhias. O espetáculo começa às 8 horas da noite, em Americana. Nesta sexta e neste sábado, a peça mostra uma história protagonizada por um boneco manuseado por pessoas. A montagem é no Césia Moreiras de Campinas, a partir das 8 horas da noite. A entrada é de graça, mas não se esqueça de reservar os ingressos antecipadamente pela página césiasp.org.br barra meu traço cési. O Patufu se apresenta em Jundiaí, neste sábado, às 7 da noite. Neste fim de semana, tem concerto da Orquestra Sinfônica de Campinas, com a participação da cantora lírica argentina, Jaqueline Alivieri. No sábado, o espetáculo é às 8 horas da noite, já no domingo, às 11 da manhã. O nono festival do Japão de Vinhedo começa neste fim de semana. O evento reúne exposições, gastronomia, apresentações, tudo ligado à cultura japonesa. A festa acontece no Parque Municipal Jaime Ferragut, das 10 horas da manhã às 10 da noite, no sábado. E das 10 da manhã às 5 da tarde, no domingo. A entrada é de graça. Os atores Otávio Martins e Carolina Ferraz chegam à Limeira com a peça Que Tal Nós Dois. O espetáculo é neste domingo, às 7 da noite. No domingo também tem a peça Meu Passado Não Me Condena, com a atriz Fernanda Souza. A sessão é às 7 horas da noite, em Paulinha. E olha, gente, eu encerro com uma dica para os admiradores da história das ferrovias. Neste sábado, a Estação Cultura de Campinas recebe o sexto encontro de ferromodelismo com a exposição de maquetes. O evento acontece das 9 da manhã às 5 da tarde e a entrada é de graça. Acabou por hoje ou tem mais alguma coisa? Por hoje chega. Tá bom, obrigada pela participação. Boa noite e bom fim de semana. Obrigada, Carol, para você também. Tchau, gente. Bom fim de semana.